Bom dia, pessoal. Bom domingo pra vocês. E domingo é dia do quê? Pra gente saber o que acontece lá nos stages, lá nas gringas. E pra isso, tem o nosso correspondente internacional e do canal PHVox, Ivan Kleber. Ivan, muito obrigado por aceitar falar com a gente. Tudo bem, Camila? Bom domingo pra você, pra sua família. E um abraço especial aí, toda a audiência do seu canal e as pessoas que vão assistir esse vídeo mais tarde. Então, um ótimo domingo a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Ivan, vamos falar de Inglaterra, porque muito nos interessa, uma atitude que a rainha tomou, porque eu acho que há uma escala, uma preocupação no mundo em relação às eleições e isso é importante pra gente aqui no Brasil pra servir de exemplo. A rainha Elizabeth fará amanhã, no caso, você postou isso no dia 10 de maio, ou seja, já aconteceu, o seu pronunciamento atual ao parlamento britânico e deve anunciar que os cidadãos serão obrigados a mostrar documento de identidade com foto para votar nas eleições gerais como forma de combater possíveis fraudes eleitorais. Por que isso, Ivan? Aconteceu alguma coisa no Reino Unido? Por que eles estão tomando essa atitude? Eu vou fazer uma piada aqui, mas eu tenho certeza que o público do seu canal é inteligente, ele vai entender. Aconteceu em uma colônia do Reino Unido, ou em uma ex-colônia do Reino Unido, lá nos Estados Unidos. Camila, a gente precisa fazer uma ligação de pontos aqui, não é? O Partido Conservador, aqui no Reino Unido, ele tem ligações com o Partido Republicano, do mesmo jeito que o Partido Trabalhista aqui tem ligações com o Partido Democrata. Isso é transparente, é límpido. Bom, ficou evidente que depois do que aconteceu nos Estados Unidos, outros países podem ser motivo, digamos assim, de um ataque de pessoas que tentem fraudar o resultado das eleições. Aqui, o voto, ele é totalmente manual, e eu acho que a gente até tratou disso na semana passada, né? Que eu estava explicando, porque a gente teve eleições regionais aqui, e nós não tivemos nenhuma denúncia de fraude, o resultado foi proclamado, e quem perdeu admitiu a derrota, enfim, não teve nenhum problema nesse sentido. E como o processo, ele já é todo manual, e você tem ali a possibilidade de ter muitos inspetores cuidando dessa contagem e tudo mais, já é bem mais difícil você sofrer um ataque externo. Porém, eles encontraram um ponto vulnerável. Aqui na Inglaterra, pasmem, você não precisa levar um documento com foto pra votar, ou pelo menos não precisava. Então, eu, por exemplo, que cheguei lá, a pessoa olhou, ah, Ivan, é, você realmente mora aqui no nosso condado, você pode votar, não tem problema. A única coisa que eles recomendam é você levar um lápis e uma caneta. Não por causa do Covid, sempre foi assim, por causa da fila e tudo mais. Ah. Aonde que a fraude, ela ganhou forma nos Estados Unidos, Camila? Justamente porque muitos Estados tinham esse sistema britânico, digamos, que não é o sistema britânico, mas igual. Ou seja, é, de confiança. Então, se o teu nome tá ali é porque você mora ali. Agora, e isso não é dito. O que aconteceu nos Estados Unidos, muita gente de um estado foi votar em outro, sem falar da questão do voto pelo correio, e abre margem. Os ingleses falaram, opa, peraí, aqui pode acontecer a mesma coisa no futuro. É óbvio que o Boris Johnson jamais vai dizer isso na televisão aberta, né? Ele não vai dar uma declaração, ele não vai fazer isso. Então, quando eles encontraram esse problema, eles foram na Constituição... O Reino Unido não tem uma Constituição, ele tem uma série de documentos históricos ali milenares que formam, digamos assim, uma espécie de Constituição. E eles chegaram à conclusão, não, peraí, pra mudar essa lei eleitoral, precisa passar pelo crivo da rainha. Ainda tem gente que diz que a rainha não manda. Quisera eu mandar que nem a rainha. Em pouco tempo foi preparada a papelada, justamente pra trazer nesse pronunciamento que ela faz uma vez por ano, no mínimo, pro parlamento britânico. A esquerda aqui, Camila, tá dando pulos e saltando. Como assim vocês querem exigir documento com foto? Onde já se viu? Isso é uma ofensa? Não sei o quê, não sei o quê. Mas não tem jeito. A partir das próximas eleições já regionais, se não me engano é municipal, o ano que vem, não são todos os municípios, né? É espalhado. Todo ano aqui tem eleição. Na Europa, em geral, é assim. Mas se tiver uma eleição pra prefeito, uma cidadinha de 30 mil habitantes, vai ser exigido ali um documento com foto. Então, Camila, isso que a gente tá observando é um movimento global. Ninguém tá querendo... Eu acho que o único que talvez teve coragem, assim, líder mesmo, de falar foi o presidente Jair Bolsonaro. Mas, tirando ele, é aquela coisa. Sabe quando você tá numa festa, todo mundo se olha e todo mundo entende o que tá acontecendo, mas ninguém tem coragem de vir dar o primeiro passo e falar o que tá acontecendo? Pois é, é isso que tá acontecendo fora do Brasil. Então, os países, eles estão tentando se prevenir. Vale lembrar, Camila, que entre novembro e dezembro do ano passado, existiu um forte lobby aqui na Inglaterra para que os ingleses adotassem também a Smartmatic. Como... Não como máquina de votar igual no Brasil, mas pra que contassem os votos. E eles decidiram que não. É melhor esperar três dias, quatro, pra saber o resultado, mas a cédula tá ali, o candidato que perdeu pode ver a contagem. Eles já têm um sistema que, se você... A diferença for menor de 3%, a recontagem, ela é automática, tanto que eles nem declaram o vencedor. Eles falaram, ó, vai ter recontagem. Pronto, reconta os votos. Então, mas sim, aconteceu esse lobby em outros países da Europa também, mas até o momento nada indica que os países vão adotar aí alguma maneira eletrônica de contar os votos, Camila. Pelo contrário, eles estão tentando tapar as possíveis brechas para uma eventual fraude, Camila. Falando em fraude, Ivan, a gente não tem como não falar da China. Não existe essa possibilidade, né? Pois é. Não é. E a China e a Indonésia estão realizando exercícios navais conjuntos perto de Jaguartá, e os exercícios, aspas, ajudarão a melhorar a coordenação entre navis de guerra, aprofundar a comunicação pessoal, aumentar a confiança mútua e a cooperação. Nós sabemos que isso daí é uma pequena mentira, né? Porque a China está querendo atacar a Índia. Inclusive, Ivan, um fato que está me causando curiosidade é a peste chinesa na Índia. Ela está completamente mutada. Agora, inclusive, ela causa cegueira. O que está acontecendo entre China e Índia e todo o resto do mundo? Porque onde a China vai tem encrenca, tem briga, tem desunião, tem tudo. Camila, essa mensagem desse fato da China e a Indonésia estarem realizando esse exercício militar em conjunto, ele não é só para a Índia, não. É principalmente para a Austrália. A Austrália, a gente sabe que é o país que mais tem batido de frente. A gente já falou muito aqui no seu canal, isso já não é novidade para o seu público. Agora, teve até uma provocação, que não está nessa matéria, mas eu pesquisando, descobri, que um general chinês falou o seguinte, olha, as armas que a gente tem aqui nesse exercício são de mentira, mas a gente tem uma bomba, um lança-bomba, que daqui a gente poderia atingir qualquer cidade australiana. Olha, 100 anos atrás, isso já era motivo para uma guerra. É que a gente também está passando por um momento que é comunista Nutella, é conservador Nutella, então passou em branco. Mas é uma provocação da China para com a Índia e a Austrália. A gente muito diz que 2020 e 2021 são os anos que as peças no tabuleiro estão se definindo, cada um está indo para o seu lado. A gente sempre fala aqui, por isso, da importância do Brasil. Aí a gente descobre que a Indonésia, para estar fazendo uma operação dessa, junto com a China, é porque está aliada com a China. Qual a importância da Indonésia? Alguém pode dizer, eu nunca ouvi falar de algum feito heróico do exército da Indonésia. Talvez você não encontre, mas a Indonésia, Camila, é um dos países que tem o maior oceano do mundo. E isso dá uma mobilidade, porta-aviões e tudo mais, sem romper com nenhum acordo internacional, apesar que a China ultimamente não dá bola para isso. Então, esse é um ato de provocação. Eles disseram que era apenas jogos entre os militares, uma espécie de mini-olimpíadas chino-indonesiana militar. Mas é, vindo da China, só o pessoal aí, teus vizinhos de São Paulo, da Sapatênes, da Faria Lima, que acreditam nisso. Gente, eu não sei se a Camila mora na Faria Lima. Estou brincando só com o pessoal lá, que trabalha na Bolsa e tal. Então, o que acontece, Camila? Sobre a Índia, foi bom você levantar essa peteca? Porque é o seguinte, a gente está vendo essa situação, essa nova cepa, etc., tudo mais, mas a gente não pode esquecer que um pouco antes disso tudo acontecer, a Índia passava por um processo, coisa de seis meses atrás, de manifestantes nas ruas e tudo mais, inflamados, adivinha por quem? Greta Thunberg. A partir do momento que o mundo individuou que a Índia poderia ser uma alternativa, uma antagonista à China, tanto pelo tamanho da população, é uma população muito grande e tudo mais, e que a Índia poderia receber muitas das empresas que hoje estão na China e querem sair da China, é impressionante o ataque que começou, o ataque midiático em cima da Índia. Então, a Índia passa por problemas muito parecidos com o Brasil hoje, cada um dentro das suas características, mas, de novo, a pauta ambiental, entra a pauta ambiental, abaixa um pouco a questão do vírus, sai a pauta ambiental, entra o vírus, eles vão revezando, no momento é o vírus, e nessa última sexta-feira, Camila, a gente teve registro de protestos, de revolta da população contra o governo, que é um governo alinhado, era muito alinhado com o presidente Trump, por exemplo, com o presidente Bolsonaro, e do nada começam esses protestos, é óbvio que eles são preparados de fora. Então, o que está acontecendo com a Índia, Camila, para a gente resumir, que nem eu disse, o Brasil passa por um ataque midiático muito forte, a Índia também. O próximo país que a gente vai ouvir falar, se já não está ouvindo, é a Austrália, e é isso, eles ficam revezando, ora a pauta climática, ora a pandemia, e eles vão nessa gangorra, até não aparecer uma terceira opção de ataque, digamos assim. Até aparecer uma terceira desculpa para jogar a culpa no presidente Bolsonaro, falar que a culpa é dos Estados Unidos, que a Rússia devia fazer alguma coisa, e vem a China salvadora. E é estranhamente, tudo surgiu na China. Eu vou pedir para você corrigir minha pronúncia, é Lamorguesi, Lamorguesi, você falou bem, Lamorguesi. Para a União Europeia, ele quer distribuir, redistribuir os imigrantes, está acontecendo aí uma crise de imigração, de imigração, podemos dizer assim? Sim, Camila, no último fim de semana, desembarcaram algo como entre 3 e 4 mil imigrantes no sul da Itália. Essa matéria, em específico, fala de 2 mil, mas no total, a gente chegou a 4 mil. E aí, Camila, a principal pergunta que as pessoas me fazem nas redes, e talvez quem está assistindo agora deve estar se perguntando também, meu Deus, como que a Itália vai fazer para, sabe, se todo fim de semana chegar a 3, 4 mil, daqui a pouco não tem mais lugar na Itália. O que acontece é que eu posso garantir para você que 80, 90% das pessoas que chegam na Itália, elas não veem a Itália como um destino final. O destino final dessas pessoas que fazem esse trajeto é França e Alemanha. A Itália é o trajeto mais curto ali pelo mar, eles poderiam ir de barco até a França se quisessem, mas seria praticamente impossível. Então, da Líbia na Itália é muito curto o trajeto e eles chegam na Itália. A prefeitura de La Morghese está desesperada, imagina, uma cidade que tem 5, 6 mil habitantes, porque muitas vezes isso acontece na Itália, tem 10 mil imigrantes, tem mais imigrantes do que pessoas que moram lá. Então, eles estão desesperados, olha, venham aqui buscar esses que chegaram aqui. Agora, Camila, o problema é que existe uma série de acordos e tratados e as ONGs, elas sabem muito, é impressionante, elas têm um advogado, o barco chegou lá, já tem 3, 4 advogados prontos para fazer o trabalho. Uma vez que você coloca o pé em solo europeu, é muito difícil você fazer, não é que nos Estados Unidos que eles te colocam no avião de volta e tchau. Para você fazer o oposto, você mandar embora de volta, não é tão simples, mas é óbvio que a União Europeia já fez essas leis pensando nisso. A Itália, ela não é soberana do território dela, como nos demais países. Veja bem, a Itália não tem o poder de dizer, você vai ficar, não vai, vou te mandar embora, não vou te mandar embora. Isso acaba sendo um problema da União Europeia. E a União Europeia, obviamente, ela, por um lado, ela até incentiva as pessoas fazerem esse trajeto de imigração. Então, estamos, era bola cantada, Camila, quando passasse a pandemia, esse trajeto aí de imigrantes vindos do norte da África para a Itália, era bola cantada, isso ia acontecer. Camila, muito importante que o público do seu canal saiba, hoje na Líbia, que é um dos países mais pobres do mundo, um dos países mais perigosos do mundo, ainda assim, existem 600, algo como 600, 590, 600 ONGs na Líbia, trabalhando somente com essa questão de trazer pessoas para o continente europeu. E muitas vezes, Camila, você tem três tipos de pessoas nesses barcos. Primeiro, aquele que quer vir para realmente aprontar. Segundo, aquele que vê uma oportunidade, de fato, e diz, olha, por que não? vou para a Europa e tem uma terceira, um terceiro tipo de imigrante, Camila, que me dá até um pouco de dó, que é aquela pessoa que mora em uma aldeia da Somália, em algum lugar da Etiópia, do norte da África ou até do Oriente Médio, que se você der metade da Europa para ele, ele não quer, ele se criou naquilo ali e por ele está bom. Mas as ONGs vão lá e fazem uma lavagem cerebral, fazem todo um trabalho para levar esse, para tirar muitas vezes essa pessoa e o que eles fazem? Eles pegam o homem de 28, 32 anos da casa, que é o que trabalha mais, imagina, você morando em uma aldeia, você precisa de força física e tiram esses homens que muitos, às vezes, não querem sair, Camila. Mas o que acontece? Eles precisam um barco cheio, porque as ONGs ganham por pessoas, por pessoa que passa ali o canal, então eles precisam encher esses barcos. e eu acho isso uma crueldade. É, Camila, a escravidão do nosso tempo. Porque, que nome você dá para um movimento que chega numa aldeia de alguém que não tem, se mostrar o mapa mundo, ele não sabe mostrar, ele não tem noção, mas alguém chega e diz, vai para lá que vai ser melhor, que vai não sei o que, que você não precisa plantar comida, você vai em um lugar assim e já tem comida pronta. Para mim, isso é escravidão, é terrível o que acontece e assim, tem pessoas também que acabam entrando nessa, mas também, repito, tem aquele que quer vir para a Europa para trabalhar, enfim, e também tem aquele que a gente sabe que vem com segundas intenções. É, Ivan, e ainda você tira a noção de pátria da pessoa, né? Você arranca a pessoa da sua pátria, você tira ela da história dela, da identidade dela. Família, família, que é o pior de tudo, a pátria você arruma outra, mas família é tua família, né, Camila? Então, até isso acontece. É, é uma questão muito mais profunda, né, porque mexe com a questão da identidade, da identidade, não é RG, não, identidade sua, de estar naquele local, na sua pátria, com a sua família, com seus costumes, e joga essa pessoa para um outro lugar por causa de dinheiro. Isso é uma escravidão, só que todo mundo acha bonitinho, óbvio, eles estão salvando o cara da fob. É complicado, né, Ivan? É bem complicado. Ivan, eu achei aqui um link, eu queria comentar com você, é uma curiosidade, na verdade, com robôs e tecnologia da Huawei, escolas chinesas traz para, escola chinesa traz para Botafogo uma revolução no aprendizado. É uma das escolas mais caras de Botafogo, caríssima, 4, 5 mil por mês, aqui, ó, variando de 4.500 a 7.500, e, ok, tem uma escola que ensina mandarim, essa escola ensina, ela é bilingue, de manhã ensina o chinês e de manhã ensina o português, com tudo que vem da China. Como é que você vê isso? Até agora eu não consegui entender ou, sei lá, digerir isso. Camila, os chineses entenderam que a melhor maneira de você, digamos assim, invadir um país, esse negócio de mandar soldado e porta-aviões, não sei o que, isso aí é só para assustar, mas, na prática, o que está acontecendo isso é uma invasão. Olha, eu não sei como é que funcionam esses robôs, eu não pesquisei, não sei, mas aqui, por exemplo, aqui na Inglaterra, de onde estou falando, está tendo uma espécie não é CPI, mas fazendo uma comparação, que é uma investigação de escolas como essa de Botafogo que fizeram parcerias com a China e o aluno, ele tem que abaixar um aplicativo ali e tal e entre uma lição e outra, entre um, sabe, para ele progredir ali no cursinho dele, aparece um vídeo do Xi Jinping falando bem da China, olha só que ponto que a gente chegou. então, aparece um vídeo, você tem que assistir o vídeo senão você não vai para frente, dois minutos, olha a China, uma cultura milenar, não sei o que, não sei o que, olha a China, o Partido Comunista, as coisas aqui são assim, e para o jovem, 16, 17, 18 anos que veio o negócio aqui, ele diz, meu Deus, meus pais não me falaram, o paraíso está na terra e está em Pequim, é lógico que você não mora lá para estar falando isso, então, é uma maneira, Camila, que os chineses encontraram, e assim, no Brasil, se aqui foi assim, no Brasil, com todas essas unisquinas que existem no Brasil, que cada esquina tem uma faculdade, uma universidade, vai ser um terreno fértil, então, eles já estão tomando conta do agronegócio brasileiro, e uma iniciativa dessa é para tomar conta da educação do brasileiro, porque, veja bem, a gente tem uma geração que hoje tem noção do que é o Partido Comunista Chinês, mas daqui 30, 40 anos, quando a geração que vai estar aqui fazendo vídeo no YouTube, vai ser a geração que estudou lá em Botafogo, por exemplo, o que eles vão estar falando? Talvez nem em português mais estejam falando, então, é uma, Gramsci já cantou a bola, os chineses não inventaram nada, Gramsci já, 100 anos atrás, falou, olha, é por aqui, a infiltração tem que ser nas escolas, nas universidades, e a China está fazendo isso muito bem, e eu não sei se eu pagaria uma mensalidade de 7 mil reais para deixar meu filho estudando com um robozinho que fala chinês. Ivan, outro dia um amigo aqui do canal levantou uma questão, eu fiquei de te perguntar e acabei esquecendo, qual a probabilidade da, a China, ela está botando a mão no nosso agronegócio, a China, ela tem um problema de estabilidade alimentar, qual a probabilidade, para prejudicar o Brasil, dela jogar algum tipo de praga, algum tipo de, de coisa biológica mesmo, né, nas nossas plantações, nas nossas sojas, para nos prejudicar. Você sabe, Camila, que eu acho que essa é uma possibilidade que existe em se tratando de China, mas ela é um pouco remota, porque a China precisa do agro brasileiro, precisa do que é produzido no Brasil e nos Estados Unidos também, um pouco menos nos Estados Unidos, mas, então, para a China, digamos que, pelo amor de Deus, toca a madeira aqui, a gente tivesse um problema desse no Brasil, óbvio que para o Brasil seria um problemão, mas para a China seria até maior, porque, bem ou mal, o Brasil tem outras variedades, tem frutas, enfim, tem, a gente quase, muita pouca, a gente quase não fala da agricultura familiar, que também, enfim, de uma maneira ou outra, do Brasil, agora, para a China, que está lá do outro lado do mundo esperando, seria um problemão, então, nesse ponto de vista, não que os chineses sejam bonzinhos, viu, se porventura eles chegarem à conclusão de que isso pode ser bom para eles, eles vão fazer, mas, nesse momento, eu acho que não, seria contra o punitivo. Ivan, ainda falando sobre a China, Taiwan afirma que China busca ganhos políticos com vacinação em Honduras, por que que tudo, onde está tendo encrenca, problema, gente doente, guerra, tem mão da China, Ivan? Vamos lá, Camila, a gente tratou aqui, já faz uns dois meses que nós estamos fazendo as nossas transmissões de domingo, quase de um mês atrás, a gente, se você trocar ali Honduras por Paraguai, Taiwan afirma que China busca ganhos políticos com vacinação no Paraguai, é uma notícia de 30 dias atrás, agora Honduras, o que acontece? Tanto Honduras, quanto Paraguai, Guatemala, e outros 10, 12 países pequenos, mundo afora, eles reconhecem Taiwan como um país independente, alguns deles até não tem tantas relações assim, se não me engano, Honduras não tem nem embaixada chinesa, agora, só um parênteses, eu não sei se o governo de Honduras é esquerda, direita, a gente não, também, porque de repente alguém já, vou comprar uma passagem para Honduras, calma, é um governo que está batendo de frente com a China, como a gente está vendo, e no começo do ano, eles também passaram uma lei, assim, aborto zero, lá, o aborto é, acho que nem caso de estupro, eles foram bem rígidos lá, mas eu não sei definir se é um governo conservador, direita, esquerda, o que está lá, mas o que acontece? Honduras é um desses países, então, que não tem relações estreitas com a China, e sim, reconhece Taiwan, o que a China está fazendo? Honduras, eu tenho um lote de vacina aqui, para vocês aqui, já separei bonitinho aqui, está no pallet Honduras, só que eu quero que vocês acortem em relação com Taiwan, é isso que a China está fazendo, agora, Camila, a resposta de Taiwan foi o seguinte, Honduras, se o problema é vacina, a gente tem aqui também, não tem problema, a gente vai arrumar as vacinas para vocês, só que aí, nesse sentido, Taiwan aproveitou para denunciar o mundo e a Organização Mundial de Saúde, o problema que a gente sabe, que denunciar para a Organização Mundial de Saúde é a mesma coisa que denunciar para o sócio da China, então, isso vai, não vai dar eco, vai ficar ali e não vai para frente, Taiwan se colocou, a Guatemala também, só que a Guatemala, nesse caso, está um pouco mais quieta, ela também não tem relações com a China, e reconhece Taiwan, mas a gente não viu nenhum movimento de Guatemala, eu acho que a Guatemala já pegou as vacinas chinesas, e muito provavelmente, logo, logo vai anunciar o rompimento com Taiwan, mas Honduras chegou para Taiwan e falou, está acontecendo isso, vocês aí se entendam, e eu quero minhas vacinas, foi mais ou menos isso que aconteceu, então, Camila, mais uma vez, a gente vê aí, o modus operandi chinês, eles não estão nem aí com curar pessoas, se um durenho vai morrer ou deixar de morrer por causa da vacina, eles querem agir no interesse deles, e sim, eles estão usando, então, as vacinas como moeda de troca, aconteceu no Paraguai 30 dias atrás, e uma curiosidade, Camila, que você fala tanto da China, e eu falo do seu governador aí, eles exigem que Honduras abram um escritório na China, se não me engano, São Paulo andou abrindo, é você que é, é do seu estado, São Paulo tem, você que paga, seus impostos que pagam esse escritório lá, São Paulo tem um escritório lá, e foi, foi essa sequência, o João Dória ofereceu o Palácio dos Bandeirantes, para poder inaugurar, estrear, o livro do Xixi Pingo, né, Xixi Pingo, aí, eram três volumes gigantescos, sobre a vida maravilhosa dessa pessoa, com dinheiro público, oferecendo salgadinhos do nosso dinheiro, peraí, você está me dizendo que esse livro, vai ser em três volumes, para divulgar a obra do Xi Jinping no Brasil, É, foi, Eu entendi bem, então. A China, lançou o livro da vida e obra de Xi Jinping, aqui no Brasil, em vez de lançar na China, não, usou o nosso Palácio dos Bandeirantes, com o nosso dinheiro. Qual é a diferença do que eles fizeram com o aplicativo aqui na Inglaterra? Aí no Brasil foi livro, mas no fim das contas, é a mesma coisa. É, é, eu acho que eles pegam por onde a pessoa, vai ter mais, mais facilidade de acesso, digamos assim. Aí, um mês depois, João Dória abriu um escritório lá em Pequim, e aí já começou a propor mais de 680 privatizações, a parte de agronegócio, enfim, aí já entregou São Paulo, assim, ó, de bandeja, isso foi em 2019, final de 2019. Antes da pandemia? Quatro meses antes, cinco meses antes da gente saber que tinha pandemia. Que coincidência, hein? Foi aí que ele foi e assinou o contrato com a Sinovac, com a empresa, para fazer as vacinas do, do Pelobutantan, da vacina da Catafora, vacina do Sarampo, e aí, estranhamente, estranhamente, três meses depois, que iniciou-se a pandemia. Olha só, né? Que fiozinho que a gente está puxando aí, Camila. Pois é, agora está lá, Honduras, se quiser ter as vacinas, será que abriram um escritório em Honduras, mas, na China. Porém, a última informação que eu tive é que Taiwan vai disponibilizar as vacinas, então, acho que dessa vez, Honduras vai resistir ao ataque. Está livre do ataque dos malucos. por falar em maluco, Joe Biden, né? Joe Biden e maluco, está ali, quase casando. Ivan, Joe Biden criticou o muro de Donald Trump, falou do muro, meu Deus, que negócio horroroso de construir muro, e agora ele retomou a construção desse muro, inclusive tem general nos Estados Unidos, meio puto com algumas coisas que o Biden está fazendo. pode nos dizer aqui o que está acontecendo? Vamos lá, vamos primeiro do muro. É a apoteose da hipocrisia, né? Porque tanto a rival dele, a companheira de partido, perdão, Hillary Clinton, quatro anos atrás, e ele agora, principalmente a vice dele, a Kamala, reclamaram desse muro. Agora ele está indo lá para concluir. Eles vão dar desculpinha que o seguinte, já que está 80%, 90% pronto, vamos terminar para não deixar incompleto. Balela. Aqui, tanto no PegaVox como no seu canal, a gente está batendo na crise imigratória. Eu tive informações no fim de semana que muitas crianças tinham que dormir em ônibus, porque já não tinha mais onde ficar, então alugar o ônibus para deixar essas crianças. Nesse fim de semana que a gente está aqui agora, de sexta para sábado, hoje é domingo? É, foi de sexta para sábado. Então, o Biden, ele precisa, a verdade é essa, ele precisa construir o muro. Pode ser também, há quem diga que, olha, dentro do eleitor do Partido Democrata, mais moderado, tem quem seja favorável ao muro. mas não vamos cair nessa. O que ele está fazendo, ele sabe que ele está com uma crise e que o muro pode ajudar a resolver essa crise ou evitar crises no futuro, ainda dentro do mandato dele. Então, ele está, ele deu a ordem para completar aí o muro do, ficou já, entrou para a história, o muro do Trump, isso aí ninguém tira. Já do outro lado, Camila, a gente tem, é impressionante, dá para fazer um programa toda semana de cartas de militares para presidentes ou para supremas cortes ou para, agora virou moda no mundo inteiro. Lá na França saiu mais uma, não sei se eu comentei com você, mas já são duas cartas. É, eu ia inclusive pedir para você fazer esse link, engraçado, que na França os generais também estão a todo vapor, está acontecendo uma militarização do Ocidente, é isso? A novidade na França é que dessa vez, militares da Ativa assinaram a carta, isso tem um peso bem maior. Na quinta-feira, o ministro da Defesa francês veio a público e disse, olha, um militar que quisesse na carta contra o presidente, tem que sair do corpo do exército para fazer isso. O problema, Camila, na França, o que os militares estão dizendo para o presidente é o seguinte, presidente, nós vamos respeitar a Constituição e nós respeitamos o seu cargo. A França está em pé de guerra, vai estourar uma guerra civil. Depois não reclame se a gente não mais obedecer o senhor e partir para resolver o problema a gente mesmo. O que eles estão fazendo ali é um aviso. No caso dos Estados Unidos, o que esses cento e tantos generais da reserva e aposentados fizeram foi o seguinte, olha, não é por nada. A carta, na verdade, acho que nem é para o Biden, mas é uma carta aberta dizendo, gente, esse cara não tem a menor condição de estar aí em público sendo o presidente de uma potência como os Estados Unidos. Só que, onde que está a armadilha, né, Camila? Aí se vira para o lado e diz, bom, mas tem a Kamala, meu. Aí tem muita gente que, eu vi isso, de gente da direita americana dizendo, olha, quer saber de uma? Deixa o Biden. Só que isso já foi programado antes, já foi pensado, se tentarem derrubar o Biden, tem uma pior. Então, é uma boca de sinuca. Agora, esses generais, Camila, eles, eles poderiam ter feito mais ali, em novembro. A gente começou o nosso programa hoje falando de fraude eleitoral e a fraude eleitoral, ela volta aqui de novo. Porque em novembro e dezembro, eles poderiam ter colaborado exigindo auditorias. A gente tem uma auditoria acontecendo lá no Horizonte. Bobear, na semana que vai, ela vai, acho que mais 15 dias ainda. Quando der o resultado, a gente pode comentar aqui. Mas, eles poderiam ter feito mais lá atrás. Essa carta, ela é importante? É. Mas, na minha opinião, ela vem com cinco, seis meses de atraso. E, o que nós sabemos, Camila, é que dentro do Pentágono, dentro das forças armadas americanas, o Trump tem algo como 80, 90% de apoio. Na semana da eleição, sumiu um malote com oito mil e tantos votos de militares no estado da Georgia. quase seriam o suficiente para reverter o resultado. Depois, aparece que apareceu seis mil votos apenas, mas ali também, 80, 90% era um Trump. Então, além, enfim, das correntes que a gente sabe que tem. Agora, essa gente, eles literalmente pagaram para ver. E agora, eles estão vendo que é um preço muito caro. Essa carta, repito, ela vem com seis meses de atraso. Então, o efeito que ela vai ter agora, eu não sei se ele vai ser tão eficiente quanto seria seis meses atrás. Esse é o ponto. Agora, pode servir para que daqui a pouco militares da ativa comecem a agir. Camila, só para você ter uma ideia da coisa, como é que está, o Pentágono ainda não liberou acesso total à administração Biden do que está acontecendo ali. Então, a gente tem um racha nos Estados Unidos muito grande. O Pentágono, digamos, é tacá-la conservadora, vamos colocar assim, para o público entender. E a CIA, a CIA tem vida própria, você não sabe ali, a CIA é um caso, você não sabe. A CIA, nem Trump, nem Biden, eles estão meio parecendo a Lava Jato e Curitiba, baixou a cabeça e vai. Mas dá para ver que eles têm uma tendência um pouco mais à esquerda. E o FBI, esse aparentemente, sim, está na mão dos democratas, ou, enfim, tem uma visão mais pró-democrata. É uma pena que a principal potência do mundo tenha tantas divisões assim e sempre que existe uma divisão não é bom, ainda mais num país como os Estados Unidos. Vamos ver, qual o país que vai ser, será semana que vem, será que vai ser a Argentina? A Argentina também está precisando de uma cartinha lá dos militares, seria bom. Façam suas apostas aí no comentário que a gente passa olhando depois. A Argentina, inclusive, Ivan, não vai ter eleição por causa da pandemia. Tem pandemia? Quer dizer, comemorar o aborto pode, se aglomera, toca a música, mostra as tetas murchas, faz tudo. Ó, pandemia, eleição, não vai rolar, gente. Não vai ter eleição, tipo... Já é hora, mas é eleição para prefeito, acho que o governador, não é eleição. Esse cara que está lá foi eleito agora há pouco, né? Deve ser eleição... Nada para prefeito. Para presidente? É, não, a eleição para presidente deles é 2023, se não me engano. Agora é prefeitos e governadores. É, mas você vê que já estão... Ah, se a moda pega. Já estão armando, Ivan. Já estão armando. Ivan, Israel, Palestina, what the fuck it? O que aconteceu? Aconteceu, Camila, que a gente ainda fica na órbita do Joe Biden. É aquele velho ditado, quando o gato sai e os ratos fazem a festa. Só que, nesse caso, os ratos ainda foram patrocinados. Em abril, atendendo uma demanda da ala radical do Partido Democrata de Esquerda, o Bernie Sanders, mandou uma ajuda, se não me engano, algo em torno a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Isso em dólares, agora vai dar um pouco mais de 100 milhões de dólares. Essa ajuda que chegou na Palestina está pousando em Israel agora. Vocês vão entender o que eu quero dizer nas entrelinhas. O Biden também mandou 3 bilhões de dólares para eles. É esse, é esse, então. É essa. Acho que é a mesma, então. Só que quem bate no Biden para que essa ajuda chegue lá é o Bernie Sanders. Esse nome, ele é muito mais importante do que a gente... Ele tem mais importância do que a gente dá, Camila, o tio Bernie. Não se esqueçam que quando o Lula, cada vez que o Lula obteve uma vitória na justiça, ele cita o Bernie Sanders, gente. Não é à toa, mas isso fica para outro dia. Então, eles estão com o dinheiro e o Irã também apoia esse tipo de iniciativa do Hamas. Camila, militarmente falando, o Hamas não tem a menor chance com Israel. Você lembra daquele meme? Na verdade, aconteceu daquelas duas meninas lá no Pará que brigaram, brigaram, uma bateu tanto na outra, mas a outra levantou e falou, você já parou, Jéssica? O Hamas só está faltando dizer assim, já parou, Israel? Porque está assim. Eu não estou aqui dizendo que Israel usou muita força ou pouca força. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que, meu, o Hamas provocar Israel é a mesma coisa, sei lá, que eu provocar o Anderson Silva. Não dá cinco minutos. Então, sim, não dá um minuto. Mas o Hamas continua, sabendo que a chance de vitória é praticamente zero. Tem gente por trás que patrocina e que incentiva isso. O cara do Hamas que está lá na linha de frente, ele acredita na causa. Ele já passou por aquele processo e ele acha que ele tem que realmente dar a vida para aquilo ali e tudo mais. mas tem grupos, países e organizações atrás dele que dizem, vai lá, continua, é isso mesmo. Você vai morrer pela glória, não sei o que e tal. A ideia é o que? Provocar Israel e que, de alguma maneira, Israel perca o controle e tome realmente uma ação mais ofensiva e o que essa gente quer é uma primeira página de um jornal para criticar Israel. Então, vamos longe. nesse sábado aqui em Londres a cúpula do partido de esquerda que Jeremy Corbyn e Companhia Limitada o que tinha de esquerda na rua ontem protestando pela Palestina não está no gibi. Então, o que eles querem é criar essa narrativa e tudo mais. Agora, óbvio, Israel, se você ataca ele vai se defender. Quando eu digo que o Hamas não tem chance, pessoal, é porque o poderio de Israel é grande. mas até um sábado o Hamas tinha jogado mais de 2 mil foguetes contra Israel. É que eles têm um sistema antiaéreo lá, o Iron Dome que protege muito bem. Muita gente não sabia da existência desse Iron Dome e agora é a primeira guerra que a gente está tendo mais, como é que eu posso dizer, Camila, na era do WhatsApp, do Telegram e talvez do Twitter. Então, a informação chega na hora e as pessoas falam, meu Deus, é assim que funciona um escudo antiaéreo e tal? Mas, mesmo assim, foram 2 mil foguetes. Da onde que o Hamas conseguiu dinheiro? Ponto de interrogação. Como que eles conseguiram que esses foguetes chegassem ali? Ponto de interrogação. Algumas respostas a gente sabe, a gente já deixou aqui, mas não podemos avançar muito nisso. Mas, no fim do dia, Camila, o que estão tentando fazer é provocar Israel e que Israel lhe dê uma primeira página para construir uma narrativa. Óbvio que tem muito mais por trás, mas, e isso só é possível por causa de um presidente fraco nos Estados Unidos e que patrocina, de alguma maneira, essa ação. Camila, a Casa Branca publicou uma nota na terça-feira que, assim, é de danojo. O pau estava já, usando o termo aí, o pau já estava torando e a Casa Branca colocou a nota assim, olha, Israel tem o direito de se defender e de atacar, mas a Palestina também tem o direito de se defender e de atacar. Pelo, de humor legal ali na Casa Branca, porque é aquela coisa, não vai ninguém empatar, ninguém vai perder, vai ganhar e todo mundo vai perder. Daí se diz, tá, foi uma nota, eles estavam desesperados e não sabiam o que fazer. 24 horas depois, o secretário de Estado, o Antony Blinken, dos Estados Unidos, vem e publica a mesma nota, ou seja, eles tiveram 24 horas de tempo para pensar, mas, não, mas, ó, eu falei agora com o presidente de Israel, lá o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o que você falou para ele? Ah, que Israel tem o direito de se defender e de atacar, assim como a Palestina. Meu, então não fala nada, se for para falar um negócio, aí você vê como que a diplomacia americana, ela está simplesmente lavando as mãos e não, porque assim, Camila, o presidente dos Estados Unidos, ele, com três telefonemas, ele resolveria essa ação, Hamas pararia e Israel daria um passo para trás, como era no tempo do Trump. Olha, eu estou falando três telefonemas, dependendo, pode ser até dois, mas no momento a Casa Branca não quer fazer isso. eles mandaram um enviado lá falar com Israel, o cara já está mais de 24 horas lá e até agora a gente não viu nenhum movimento de cessar fogo, então o cara chegou de mão vazia lá. Mais ou menos é isso, Camila. Eu tentei resumir aqui um conflito de 100 anos em cinco minutos. Inclusive, Ivan, o Putin está fazendo aí essa postura de Donald Trump, ele chamou, se não me engano o nome dele é Erdogan, 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 sim. É, o presidente da Turquia e falou assim, meu, vamos parar com essa palhaçada aí, como é que é? Aí o cara falou para o Putin, não, vamos sim, vamos chamar aí a Palestina e Israel para trocar uma ideia e vamos pedir para parar. No dia seguinte que começou os ataques, ele desligou com o Putin, ligou na Palestina e falou, meu, ataca mesmo, ataca mesmo e fala para os palestinos que estão em Israel, morando lá, tudo, atacar lá. É. Persiga pessoas nas ruas. Aí você fala, meu Deus, que falta que faz um Trump para falar, está de brincadeira, meu amigo, você prometeu um negócio para mim, você vai cumprir esse negócio. faz salta, né? E a novidade dessa vez é justamente isso, Camila, que são esses conflitos dentro das cidades em Israel, porque pouca gente sabe, mas existem árabes, judeus, pessoas que moram em Israel, e assim, são várias divisões dentro de Israel, só que sempre quando acontecia isso, dentro de Israel a paz permanecia. Agora o que a gente está tendo é uma espécie de mini guerra civil acontecendo. Na quinta-feira, eles tiveram que mandar o exército na cidade de Lod, porque estava assim, eram, quem viu pelas redes sociais sabe do que eu estou falando, cenas de batalha, que é um pau, e pedra, faca, o que tinha pela frente, então, isso é fomentado de fora, que nem você falou. Tem, o Edwan, ele está sendo pressionado, porque uma boa parte da população turca é a favor da Palestina, não tem nenhuma novidade, e teve protesto a favor da Palestina, e isso meio que rende votos para ele, como se ele precisasse, ele é um ditador, ele não precisa disso, mas ele tenta jogar o jogo ali para fazer a média também um pouco com o eleitor dele, com o povo turco. Para ter apoio da população, então, porque é uma população que tem uma resposta do seu governante e tem menos probabilidade de se levantar contra ele, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E para a gente finalizar, a gente te encontra aqui, certo? Olha aí, conheço esse canal aí. É, eu sou um desses quatro aí. Esse aqui, É, é para ser, eu estava mais magro. no PegaVox, agora a gente mudou o horário, Camila, nós estaremos ao vivo de segunda a sexta-feira às 16h15, teremos programação também aí nos próximos dias às 9h da manhã, vai ser transmissões rápidas, 30, 40 minutos, às 9h da manhã, não todo dia, e aos sábados de manhã às 10h da manhã, lá a análise da semana, o Sr. Sepulveda, o Paulo Henrique, enfim, tirando o domingo, a gente tem, tem esse domingo agora, às 4h, pessoal, a gente tem o Bras Oscar, que é um dos quatro que está lá em cima, ele foi no Santuário de Fátima na quinta-feira e preparou para a gente um material ali da dificuldade que foi, ele bem no fim não conseguiu entrar dentro do santuário como ele queria, e ele preparou o material que vai ao ar hoje às 4h, no PH Vox, eu convido todos para assistirem, é, vocês me acham aí no PH Vox e também no Twitter aqui no Lordivan22 para notícias como essa aqui, esse aí, meu, está bonitinho, açaí eu realmente estava bem magro, viu, Camila, então, notícias do mundo internacional, digamos, eu estou postando sempre no meu Twitter, Camila, muito obrigado mais uma vez pela, pelo convite, isso aí, o Instagram também, o Instagram também, é, podem me seguir lá no Instagram também, que eu comecei a postar notícias, Instagram, eu posto mais vídeos aqui de Londres, quando eu estou caminhando, alguma coisa assim, alguma, que eu acho irrelevante, que o pessoal vai gostar, eu estou sempre postando lá também, é, muito obrigado, Camila, pelo convite, um bom domingo para você e para todos que estão aqui acompanhando essa transmissão. Eu que agradeço, Ivan, a sua disponibilidade, os esclarecimentos, pessoal, segue, os links estão aqui na, vai ter um textinho, funciona assim, título, setinha, caixa de informação, textinho, apresentando o vídeo e as redes sociais do Ivan estão bem abaixo desse textinho. Muito obrigada pela presença de todos, curtem, compartilhem, comentem no vídeo, ajuda a gente a engajar o vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo no mundo. Um bom domingo para vocês, que Deus os abençoe, vai lá ficar com a sua família, almoçar com a vovó, abraça e beija, porque a vida é uma só e já dizia Renato Russo, talvez o amor, como é que é? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Então curta a sua família hoje, nesse domingo, com muitas paz, bênçãos, muitas vitórias e que a mão de Deus entre na casa de cada um de vocês, trazendo tudo de melhor. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira, seis e meia da manhã. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.